Olá, estamos de volta com o Agro Notícias, segunda edição ao vivo pra você. Agora são 13 horas e 31 minutos. Desta quinta-feira, dia 12 de maio, siga no canal AgroMais 24 horas de agroinformação. Como você está vendo por aqui, chegou a hora do Desafios do Agro. Bom, vamos lá, né? Nos últimos dias temos conversado aqui no AgroMais com algumas instituições ligadas ao agronegócio sobre o que elas esperaram do próximo Plano Safra. Hoje nós vamos conhecer as demandas da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. A minha convidada é a Aline Veloso, gerente técnica da FAENG. Olá, Aline, seja muito bem-vindo à satisfação de receber aqui no nosso Agro Notícias. Boa tarde, boa tarde, espectadores. Boa tarde, Thiago. Tá certo, boa tarde pra você também. Gostaria que você falasse pra gente, então, Aline, quais os principais desafios dos produtores mineiros é que você já tem elencado, já passando, né, pensando já aí no próximo ano de safra e tudo que está acontecendo daqui pra frente. Quais são os gargalos dos nossos queridos mineiros? Minas Gerais é um estado que a nossa diversidade produtiva é enorme. Nós temos diversos tipos de pecuária na área da agricultura, então infinitas outras atividades produtivas e figurando, né, nessa comparação com outros estados, em primeiro, segundo, terceiro lugar, em diversas atividades. Isso faz com que nós tenhamos uma demanda pelo crédito rural, demanda por políticas públicas muito grande e bastante diversificada também. Em especial, para o próximo plano safra, 22-23, há muitas expectativas, tanto para produtores menores da agricultura familiar, em especial por causa da implementação aí do sistema, né, de operacionalização da DAP para o CAF, que é uma das questões, mas também com relação às taxas de juros e volumes de recursos. Da mesma forma, médio e grandes produtores e nas diversas outras políticas e nos diversos outros programas, né, do plano safra, bastante delicada também a situação pela questão que a gente está vendo agora de falta de recursos, né, então expectativas com relação a volume de recursos, a valores equalizáveis aí pelo governo e também quanto às taxas de juros. Mas nós estamos confiantes aí de que, em sua parte, também os parlamentares vão acionar e vão se posicionar em defesa da segurança alimentar e da produção agropecuária. Com certeza, né, Aline? A gente sabe que o Estado de Minas Gerais é muito grande, muito rico, também na produção agropecuária. E a gente foi elencar aqui qual que é o carro-chefe, fica até difícil, né? A gente sabe que a produção do café é muito grande, sem dúvida o que sempre se lembra dos mineiros, mas nós temos a produção bovina também, que é muito grande, leite também, a produção de queijo, principalmente ali na serra, também é muito, muito forte. Essas são aí as principais culturas. E como vocês esperam isso? E vocês também chegaram a apresentar algum tipo de demanda para o Ministério da Agricultura, pensando também em atender os produtores mineiros já nesse próximo plano safra? Esse trabalho das propostas, ele é feito conjuntamente com a CNA. Nós tivemos uma reunião há duas semanas, uma semana e meia, discutindo e debatendo essas propostas maiores e mais abrangentes. E pontualmente nós levantamos também, junto aos nossos produtores, junto às nossas comissões técnicas, algumas demandas para serem apresentadas e implementadas. Então adequações em algumas linhas de crédito também. Mas as questões estruturais, como eu disse anteriormente, elas são realmente bastante preocupantes e volume de recursos, dadas essas questões orçamentárias que estamos vivendo, atualmente é um ponto muito delicado e que precisa ser considerado nessa formação do nosso futuro, do 22-23, o plano safra. Pontualmente nós também demandamos, e aí isso se dá ainda mais diante dessas questões climáticas, a necessidade da implementação do fundo de catástrofe. E, efetivamente, para que, como recentemente nós vimos, o final do ano passado e o início desse ano com intempéries e com muitas chuvas aqui em Minas Gerais, aguardávamos medidas emergenciais, o que não aconteceu a contento. Muitos produtores ainda enfrentam prejuízos e tem outras questões também que precisam ser consideradas. Então, volume de recursos, volume de recursos equalizáveis pelo governo, a discussão sobre a taxa de juros se dará em seu tempo também, mas é bastante preocupante. E as questões do seguro rural, essas adequações para que nós tenhamos condições de continuar produzindo. Como é de conhecimento de todos, os custos de produção como um todo nas atividades produtivas têm aumentado. Questões do frete, questões por conta de dólar também, impacta em diversos outros insumos que são utilizados, a própria energia elétrica, mão de obra. Então, assim, muitas atividades produtivas estão com margens muito pequenas, os produtores rurais enfrentando dificuldades aí, e o crédito é uma das medidas, uma das funções que pode atender e a movimentar, fomentar a produção. Então, é muito importante essa articulação para que a gente tenha condições de continuar produzindo. Com toda certeza, né, Aline? Você falou uma questão muito interessante aí, que é a da subvenção do seguro rural. Nós temos feito já essa questão dos desafios do agro ao longo dos últimos dias aqui no Agromais, e uma das pautas que mais se levanta com todos os representantes de entidades ligadas ao agronegócio é essa, principalmente voltado para as interferências climáticas. A gente pode citar um ponto muito importante, claro que todas as culturas sofrem com isso, mas os produtores de café aí de Minas Gerais têm sofrido muito nos últimos três anos, porque vem seca, vem queimada, vem geada, vem frio, tudo isso está afetando diretamente as suas culturas, e a gente está vendo aí mais quedas nas exportações, quedas nos preços, e tudo isso o produtor vem sofrendo. Então, de fato, hoje, se fosse para levantar uma bandeira no modo geral, seria essa questão do seguro mesmo, de fato, ter um valor maior dentro do plano safra para minimizar essas questões aí para os produtores do futuro? A mitigação de riscos é fundamental, o seguro é uma das medidas, seja o Proagro, seja o próprio PSR, que é o Programa de Subvenção Federal, e nós temos atuado também aqui em Minas Gerais para o programa Minas Mais Seguro, para que ele retorne, e que ele seja, então, complementar a essa medida em nível federal que acontece, que existe. Então, volumes orçamentários para o programa PSR, para adequações dentro do próprio Proagro, quando cabe, e para atender aos produtores nessa disseminação da cultura do seguro, ela é fundamental, justamente por conta da ocorrência das intempéries, pela sucessão de diversas ocorrências que aconteceu, você citou agora há pouco a questão da cafeicultura, mas nós tivemos muitas outras atividades que também foram impactadas, e que os produtores precisam conhecer também. Os produtos de seguro, aqui no Sistema Faeng, nós já temos trabalhado essas informações, a difusão da informação do seguro, produtos adequados para que o produtor também seja acolhido, entenda um pouco mais disso, e tem aí a possibilidade de contratar e se precaver, minimizando os seus custos e minimizando os seus prejuízos em caso da ocorrência de um sinistro. Muito importante, é uma bandeira muito importante que nós vamos continuar atuando fortemente para isso. Então, o seguro é fundamental, seja o PSR, a subvenção federal, o orçamento, e esse é um trabalho contínuo que é feito, como também a adequação dos produtos de seguro e essa conversação com as seguradoras para que a gente tenha melhores produtos e uma cobertura melhor também, e uma atuação das seguradoras nas nossas principais regiões para várias atividades produtivas. Com toda certeza, para a gente encerrar nosso bate-papo, estamos no ano eleitoral, a gente não sabe o que esperar já para o próximo ano, mas se a gente for fazer uma análise como essa que você fez agora, voltada para o Plano Safra, o que o sistema FAEG, como todos os produtores mineiros, esperam aí de um próximo governo? O sistema FAEG, ele tem atuado fortemente indo ao interior, ouvindo os produtores, ouvindo os nossos sindicatos. Hoje, por exemplo, eu estou aqui em Curvelo, na Exposebu, fizemos uma atuação aqui ontem bastante forte com o sistema FAEG itinerante, respondendo questões e acolhendo os produtores nas suas demandas, fazendo orientações. E esse ponto da política, essa questão de institucional e de relacionamento, ela é fundamental para que nós tenhamos políticas públicas adequadas, orçamento em seu tempo, porque essas questões são votadas no Congresso, mas vamos caminhar por outro lado. A política, essa articulação, ela é feita em nível municipal, em nível estadual, em nível federal. E essa construção e esse debate, conhecendo a realidade do campo, conhecendo a estrutura e sabendo e buscando parceiros e buscando políticos que realmente e efetivamente representem o agro, é fundamental. Nós estamos nessa atuação, levantando as demandas dos produtores e atuaremos nesse debate com os candidatos em seu tempo para buscar também que eles atendam e entendam o agro, para que a gente tenha melhores condições e continuemos produzindo com qualidade, produzindo em volume, atendendo o nosso mercado interno, atendendo também comercializando com o mercado internacional e antes de mais nada, essa parceria, esse entendimento, ela é fundamental para que a gente tenha condições de realizar tudo isso. Muito obrigada. Eu agradeço, viu, Aline, mais uma vez a sua participação aqui com a gente, trazer um pouquinho mais dessa visão dos mineiros que estão preocupados também com o plano safra e também com o futuro da agricultura aqui no nosso país. Mais uma vez, muito obrigado, ótima tarde para você. Se tiver mais notícias, mais novidades, eu sou convidada a voltar. Muito obrigada, um abraço a todos e continuamos à disposição aqui no Sistema FAENG, no interior de Minas Gerais. e aí,